Esta foi uma sessão sobre a saúde digital, uma sessão conjunta da Sociedade Portuguesa de Cardiologia com a World Health Federation, que eu atualmente presido, e foi uma sessão que se procurou focar, por um lado, naquilo que têm sido as inovações e quais são os aspectos novos na área da saúde digital, aplicada à medicina cardiovascular, por um lado. Por outro lado, foi dar já alguns exemplos também do que está a praticar em Portugal. Já temos bons exemplos de formas de utilizar saúde digital em medicina cardiovascular. E depois também olhar um pouco para o futuro e olhar para algumas das estratégias que nos podem ajudar a fazer aquilo que nós chamamos de translação do que é a ciência para as políticas e para os decisores políticos tomarem as decisões adequadas para implementar estratégias que permitam a utilização da cardiologia digital e a utilização da saúde digital para bem das populações, quer na prevenção, quer no diagnóstico, quer no tratamento das doenças cardiovasculares. É de facto um mundo que tem crescido de forma exponencial ao longo destes últimos anos. É um mundo em que temos estado fortemente envolvidos. A Federação Mundial do Coração, a World Health Federation, criou um documento especial em relação à utilização da saúde digital em cardiologia, em que há um conjunto de recomendações que foram feitas especificamente para como melhorar a implementação da saúde digital em termos concretos, focando-se nos utilizadores, focando-se nos utilizadores das múltiplas técnicas e também na forma como podemos ser mais eficazes na implementação destas diferentes áreas que estão a ser tão importantes para termos uma melhor saúde cardiovascular, neste caso em Portugal, mas também a nível global. É importante continuar a trabalhar no sentido de implementar, por um lado, estratégias que permitam aquilo que já sabemos ser implementado e, por outro lado, apostar fortemente na investigação para percebermos melhor, desenvolver mais tecnologia e sermos capazes depois de a implementar. Muito importante ter a noção de que a utilização de instrumentos digitais ajuda de forma muito significativa por um lado a chegar a locais mais remotos, a chegar a populações mais remotas, mas também poder utilizar aquilo que hoje em dia é uma tecnologia que está a dispor praticamente todos para poder informar melhor, para poder aumentar aquilo que é a literacia em saúde, isto na área de melhorar a capacidade das populações perceberem também os problemas de saúde e depois na área mais médica, na área do diagnóstico e da terapêutica, pôr ao serviço das comunidades estas ferramentas digitais e fazê-las mais úteis àquilo que é o nosso dia-a-dia, sabendo nós que esta é uma área de futuro, é uma área que se tem apostado fortemente, em que há inclusivamente, hoje em dia com objetivos concretos, melhoramente no Programa Horizonte Europa, já existem áreas específicas para apoiar a chamada transformação digital, que é um dos grandes propósitos da nossa geração e que seguramente irá ter um impacto nas nossas vidas em termos de todos.